Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Vamos falar o que a gente começou a falar ontem e hoje a gente vai trazer mais detalhes. Mas antes disso, peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Eu falei ontem do Bernardo, né? Alegria nas pernas. Quem não lembra do Bernardo? Ele que estava naquele 7x1, ele foi titular naquele 7x1. E muita gente fala que a entrada dele resultou, desorganizou o time do Brasil, até tomar aquela goleada histórica aqui no Brasil. Mas ele é campeão de Libertadores. Ele jogou no Chelsea, ele jogou no Everton, ele jogou no Shakhtar Dornesk. Então ele é um jogador importante. Tem 31 anos e está em final de contrato. Essas informações eu peguei lá na Netflix. Mas quem trouxe o nome do Bernardo a ser ligado ao Fluminense foi a Hora Flu, né? A Hora do Flu, canal que tem 69 mil inscritos. E o Palmeiras e o Atlético Mineiro são dois times fortes na briga. E aí é o que eu falei com vocês, né? Lembra que eu falo? Olha, se for por grana, Palmeiras e Atlético Mineiro, teoricamente, tem mais, né? O Palmeiras, né? Que vem dando jogadores, não contratou jogadores ano passado. O Atlético, que investiu milhões na contratação também do Gustavo Scarpa e entre outros. Mas, se for por projeto, o Fluminense também pode ter, né? Briga. Por quê? Joga a Recopa, joga a Libertadores, é o atual campeão da Libertadores. Está no Super Mundial de 2025, né? Então, tem o Marcelo, tem jogadores experientes que vem sendo muito falado. Então, tem o projeto ali no Fluminense que pode ser um atrativo para o Bernardo. Agora, eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!